Falei para vocês que eu vou contar uma historinha. Eu estava dando função afim em uma escola, aí eu coloquei numa tabela X contra Y. O X crescia em PA, o Y crescia em PA, e eu fui fazendo perguntas. Aí uma das perguntas é a seguinte, há evidências de que esse problema pode ser modelado por uma função afim? Ou seja, eu queria que o aluno percebesse que há uma ideia de que provavelmente sim, porque conforme o X está crescendo em PA, o Y também cresce em PA. Então é uma candidata, resposta de um dos alunos. Há evidência? Sim. A matéria desse bimestre é função afim. O que é pior? Eu tive que dar certo, porque isso é uma evidência. Qual é a matéria que ele está estudando? Função afim. Eu vou colocar outra coisa na prova. Eu vou colocar outra coisa. Então,